Em sessão remota que aconteceu na tarde de terça-feira, 12 de março, com transmissão pela internet e conduzida pelo vice-presidente do TCM de Goiás, conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 30 processos às pautas número 7 e número 23. Os demais integrantes, conselheiros Francisco Gizé Ramos, Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Pedro Henrique Bastos e o procurador de contas José Américo da Costa Júnior também participaram remotamente. Os processos foram lidos pela secretária de plenária em substituição, Lorena Simão. A intérprete de Libras, Vanuzia de Oliveira, fez a tradução para linguagem de sinais. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais e concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.